É o faiotetona na divulgação, porra É, DJ Jorgin, é o melhor que tá tendo, hein, porra E aí Jorgin, e aí Jorgin É, sexta-feira eu tô no jet, baile eu top, por que não Várias gata de sal, tô e os drink do bom Sabadão, paxi de novo, vivendo essa vida louca A minha ressaca só tá curando com outra Domingueira eu tô com as loucas, que a loucura não é pouca Tá descontrolada, um monte de amiga louca Tá, 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 ha, 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 ha E aí final de semana, estrada quebrada Vem que tá bacana, três dias de balada Que é final de semana, estrada quebrada Vem que tá bacana, três dias de balada Vem que tá bacana, três dias de balada Vem que tá bacana, três dias de balada É, sexta-feira eu tô no jet, baile eu top, por que não Várias gata de sal, tô e os drink do bom Sabadão, paxi de novo, vivendo essa vida louca A minha ressaca só tá curando com outra Domingueira eu tô com as loucas, que a loucura não é pouca Tá descontrolada, um monte de amiga louca Tá, 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 ha, 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 ha Vem que tá bacana, três dias de balada Vem que tá bacana, três dias de balada Vem que tá bacana, três dias de balada Esse é o cachorro, só lançamento, assim a concorrência não aguenta, explode!